Olá, sou Maria Níbia Gomes, de Santa Rosa, onde me tornei candidata vereadora para trabalhar junto com o prefeito Zé Prates e com o deputado Zé Silva para o desenvolvimento rural sustentável da minha região e de Salinas ao todo. E conto com o apoio do deputado e o meu número é 77737 e vote no prefeito aos 50 filhos. Peneva, eu que agradeço muito a oportunidade da nossa parceria e que nos une principalmente com as nossas origens e a nossa luta pela agricultura familiar. Fico muito feliz de estar aqui ao seu lado e quero garantir que você, vereadora e o deputado de Brasília, nós vamos juntos com o prefeito Zé Prates garantir políticas para a agricultura familiar da sua comunidade de Santa Rosa, mas de todo o município, como você mesma disse. Então, no dia 15 de novembro, peço voto para a vereadora, Níbia de Santa Rosa, 77737. Para o prefeito, peço voto para Zé Prates, vice-líder durante 55. Vamos juntos! Pronto, você viu?